Por que não operar ações? Bom, eu entendo o seguinte, à medida que você se familiariza com o ativo e à medida que você vai estudando aquele ativo mais a fundo, você vai ganhando cada vez mais know-how e você percebe as características que aquele ativo tem o tempo todo. Isso faz com que você se torne um especialista nele. Mas, especialmente no mercado de ações, você tem uma lista, uma gama de ações que é grande e que cada setor possui uma determinada característica, cada ação dentro desses setores tem um determinado volume e isso requer também um cuidado por parte do operador. Ou seja, de repente o mesmo gerenciamento de risco que você tem para operar no mini índice, no mini contrato de índice, não vai ser o mesmo gerenciamento de risco que você vai operar as ações da Magazine Luiza, por exemplo. E não estou aqui dizendo que a Magazine Luiza é o ideal para operar no day trade. Mas, além disso, do lado de cá, é importante vocês entenderem que estar focado no único ativo, você estar em um ambiente virtual onde você tem um foco, acaba sendo muito mais confortável para quem está acompanhando. Então, um dos motivos é se tornar especialista no ativo e estar focado nele. E o outro motivo é exatamente de tornar essa sala também mais confortável para quem está ali acompanhando. Mas, quero registrar aqui que o mercado de ações é um mercado que eu operei durante muitos anos. Foi o meu início no mercado de ações, no mercado de renda variável, foi através das ações. E acho que, para quem gosta de fazer operações mais longas do que o Scalp, ou seja, um day trade, um swing trade, ou até mesmo um position, montar uma carteira, é um mercado fantástico e que ele precisa estar sempre como um objetivo seu, seja ele de curto, médio ou longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Que vai passar um tempo, você vai estar realizando boas operações de day trade, você precisa rentabilizar, você precisa aplicar, você precisa fazer o dinheiro multiplicar. Então, quando você começa a entrar nesse ciclo, que é o ciclo tão sonhado de todo mundo, é hora de você dar mais atenção para as ações, seja para fazer um swing ou um position e começar a montar suas posições lá. Mas, para o day trade, eu gosto da dinâmica de estar o dia inteiro focado num único ativo.